A atriz Bete Goulart decidiu mandar um recado para o familiar que teria transmitido o coronavírus para a dona Anissete Bruno, a mãe dela, e a atriz que mais tarde acabou perdendo a vida por conta dessa doença. Nas redes sociais ela falou a respeito disso, já é matéria em sites como o site TV Prime, nessa reportagem assinada pela Ingrid Machado. Já já trago os detalhes para você, antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar, se você não conhece o nosso programa é fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho e dar o seu joinha. Você ainda pode me seguir no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, segue lá. A atriz Anissete Bruno, um dos grandes nomes da TV, acabou perdendo a vida por conta da Covid-19, e ela foi infectada após um parente ter feito uma visita na casa dela. Agora a filha da atriz, a também famosa, também profissional da dramaturgia, Bete Goulart, fala a respeito do assunto e manda um recado pra esse parente, como mostra essa matéria do site TV Prime. Segundo a Bete, no início da doença, a mãe não apresentou sintomas, mas a Anissete era diabética e começou a passar a ter febre. Após 21 dias, a Anissete infelizmente perdeu a vida. E olha só o que ela disse sobre esse parente, perdoar é amar em dobro, é você aceitar que as pessoas erram, que às vezes as pessoas são inconsequências, são dificuldades do processo de cada pessoa, que a gente tem que orar sim, pra que essa pessoa tire uma lição disso. Que não tenha sido em vão essa situação, que traga uma consciência. Ou seja, a filha da Anissete Bruno diz que tá orando por esse parente e que quer que ele tire uma lição disso tudo. E você, o que achou da atitude da Bete Goulart? Deixa seu comentário. Eu te encontro na próxima conexão do TV News. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.